É lindo que o sorriso, tudo que meus olhos, eu acho que eu vi Doce dos meus beijos, calou dos meus braços, dentro de jardim Chegou o meu espaço, amando o meu ar, o amor que não é brincadeira Pegou o meu laço, traçou o meu compasso, tira o dedo, chaveira Tu eras, tu eras, tu eras, eu não vou, tu eras, eu quero ouvir você Diga, tu eras, tu eras, eu não vou, tu eras Eu quero dar uma patria de cima, ali para ti O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso obrigado! O nosso obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E a alma interna Da paiva a gente Fico alegre e contente Com a arte infernal Deus é um ventrudo Eu venho a ver esse futuro O mundo não é igual 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 O mundo 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 é igual Mas vai para chico, deixe-me a hora de brincadeira Canta a praia, vai ao círculo, ensai-me-se a verdadeira Seu-me chamele, deixe-me a festa e me adeira E o cheiro só comigo, só faço a boa na feira